O que é isso? O que é isso? O malvado Dr. Chuleta de Cerdoi... É, Sr. Dr. Chuleta de Cerdoi... Tengo cuentas que juzgar contigo... O que é isso? 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 Então! O que é isso? O que é isso? Cara! O que é isso? O que você quer? O que é isso que fica assim? Se acerca Azul Rex, tenias que coger o telefone e voltar de inmediato Nooo O jogo de puzzle aqui Hace anos que não jogamos a isto Si, eu tenho chegado até o quadro de gama Já quase estou na fortaleza do Zul Venga chicos, temos que voltar Rex, sabemos que podes vencerlo Pero já Tchau, tchau. 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 Tchau.